Se lança a informatizar sua vida, então vamos lá, com muita tecnologia e sempre com lançamentos. A GDS Informática está fazendo ótimas promoções e tudo para você na linha de suprimentos, acessórios. Pode aproveitar, eles têm muitos lançamentos em Cid Room. Preço aqui como vocês estão fazendo? Em quatro vezes? Em quatro vezes, com pequeno acréscimo, qualquer coisa que você compra aqui na loja. E agora na linha de micros? A linha de micros, nos nossos micros em duas sem juros ou em até quatro vezes também com pequeno acréscimo. Nos micros da GDS, duas vezes sem juros, inclusive você vai dar uma olhadinha nesse preço aqui. Esse é um 486? DX266, 4 MB de RAM, HD de 420, placa de vídeo de 1 MB, sem o kit multimídia ele sai a 1450, em duas sem juros. Certo. E as primeiras cinco pessoas vão levar um estabilizador de presente. Então quem comprar esse micro sem o kit multimídia vai ganhar um estabilizador, as cinco primeiras pessoas. Agora, com o kit multimídia ele vai sair 1799, também duas vezes sem juros. E as primeiras cinco pessoas ganham o Cid Room com a biografia aí do Ayrton Senna. Um ótimo presente que a GDS Informática está abrindo para você. Agora a gente vai dar uma rodada aqui. Eles têm toda a linha de impressoras das mulheres marcas, HP, Brother. Tem? Brother tem também. Tem também? Não tem nenhuma resposta que nessa. Então você vai encontrar a linha... Canon. Canon. E bem inactiva você tem aqui com um ótimo preço. Não deixe de consultar a linha Compact. Essa aqui, por exemplo, eu vou dar o preço para você. É HP 500, você que está na promoção por R$ 498. Em até quatro vezes com pequena crescima. Venha consultar, tá? Kits multimídia você vai encontrar. Esse Compact aqui foi lançamento na UD fazendo um sucesso muito grande, né? Isso. Pode consultar o preço também que eles estão fazendo um preço legal para você. Qualquer oferta. E Contura Aero. A gente vai dar o preço desse? Vamos dar o preço desse daí. Está bem barato. R$ 1.850. R$ 1.850, você sabe que aqui é um companheiro, né? Olha, muito leve. Você pode levar do escritório para casa, da casa para o escritório. E é sempre aquela ajuda para qualquer hora. Promoção aqui na GDS, eles vão fazer até sábado, dia 29. Sábado e domingo, das 9h às 18h abertos. Isso. Com a Pampona, qual o número? R$ 1.114. R$ 1.114, o telefone 0800 12 24 20. Não se esqueça, hein? GDS Informática.